E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje nós vamos dar boas-vindas aos taurinos. Está aberta a temporada do Sol em Touro. Nós vamos desvendar hoje se é verdade mesmo que esse signo é tão comilão aí como falam. Quero conversar com vocês sobre as características desse signo maravilhoso, que com certeza é muito mais do que essa característica aí que ficou popular. E eu quero saber se tem muito chocolate escondido aí pelas geladeiras e pelas gavetas dos taurinos. Vamos conversar então sobre esse signo? Bora lá? Bom, para começar, eu acho interessante a gente falar sobre o elemento, né, do signo de touro. Na semana passada nós conversamos sobre os elementos e touro é o signo aí que abre o elemento terra. Então ele é o signo que tem com mais força todas essas características da materialidade, do raciocínio e dessa necessidade de território. É muito importante para um taurino que o seu espaço, que o seu território esteja muito bem marcado e muito bem delimitado. E aí entra uma característica que é muito conhecida aí, que as pessoas comentam muito sobre os taurinos, que é o ciúme, a possessividade em um relacionamento. Por que que os taurinos são tão conhecidos por isso? Porque quando os taurinos estão em um relacionamento, é muito importante que todas as pessoas que envolvem ali esse casal, que todas as pessoas que envolvem o taurino, enxerguem e entendam que aquela relação é estável, que aquele relacionamento é de confiança e que aquele relacionamento é sério. Porque aquilo que é do taurino precisa estar dentro do cercadinho, dentro do território do taurino ou da taurina. Características como produtividade, paciência, segurança, determinação são muito fortes para esse signo. É muito comum nas grandes capitais encontrar profissionais que entendem de astrologia, procurarem nas dinâmicas e nas seleções profissionais que tenham essas características e que sejam de determinados signos. Signos fixos, os signos do elemento terra, são muito procurados por algumas empresas, por algumas grandes empresas. Porque são signos que prezam muito por essa instabilidade e por esse trabalho muito bem feito, por esse trabalho muito bem colocado, por esses finos ajustes, por esses trabalhos aí que são detalhadamente bem colocados. Curiosidades aí do mundo astrológico nas empresas. E quanto à parte de ser aí comelão, né? Por que que touro é tão conhecido por isso? Touro é um signo que é regido pelo planeta Vênus, que é o planeta dos desejos, que é o planeta dos prazeres. Então é um signo aí envolvido por toda essa parte de sensualidade e pelos prazeres da vida. Lugares bonitos, roupas bonitas, pessoas bonitas, cheiros agradáveis e boas comidas. O taurino ele preza sim por uma alimentação diferenciada. É como eu falei, esses finos ajustes que fazem do signo de touro um signo tão diferenciado. Então pra esse mês aí, vamos aproveitar essa energia taurina, que é uma energia que coloca o nosso senso estético pra cima, que coloca os nossos prazeres pra cima. Vontade de arrumar o cabelo, de cuidar da pele, do corpo, das roupas, de experimentar novas comidas, novos sabores. Mas ao mesmo tempo de olhar para as nossas tarefas e perceber aquilo que precisa ser melhor elaborado, aquilo que precisa ser tratado com maior atenção, aquilo que precisa ser feito com mais cautela. E claro, entender que nem sempre quem a gente coloca dentro do nosso cercadinho, dentro do nosso controle, precisa estar 100% integralmente dentro do nosso controle e dentro do nosso cercadinho. Assim como nós, as pessoas também têm o livre-arbítrio e nós não podemos segurar e manter as pessoas dentro do nosso território. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Quinta Mística de hoje. Semana que vem eu tô de volta pra falar aí sobre os planetas retrógrados que estarão ativados nesse mês. Falar dessa bagunça que tá acontecendo no céu nessa viradinha de mês. Mas, por enquanto, é isso. Um super beijo, um abraço pro pessoal do estúdio e até semana que vem. Tchau!